oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o leandro do canal leo sócio games hoje estamos aqui com mais um vídeo de minecraft férias morremos no último episódio na segunda vez que a gente morre mas a gente vai ver até quando a gente tipo quantas títulos a gente vai perder até a gente conseguir completar todas as conquistas então a série só acaba quando a gente completa todas as conquistas então bora lá wow nós temos um lugar bem bizarro ok não conheço esse lugar não eu acho que fica pra lá a fila não precisa de ter a nossa fila foi explodida caraca pancada de trabalho cara do início da nossa série peraí né e a penha ali ali você tem copa está lotado de copa agora você vai pegar terra parece que a gente vai ser uma torrentinha aí para tentar arrumar um jeito de espantar aquelas copas para quem não sabe eu sou o crack das armatilhas mas eu sei bem sobre armatilha em cima eu não tenho ideia não o que eu percebi as copas são bem mais lantas do que eu eu acho que tá são bem são as as que ela ano o Lascou E os nossos itens, cara Nossa Bora picar batata Agora a gente vai ter que ficar morando Com um monte de copo aqui, mano Não sei como a gente vai conseguir Só pra ficar Enquanto eu não tenho fornalha Eu vou picar cenoura Ok Copra não tem como a gente enfrentar Copra a gente não pode enfrentar Só não me engano Mano, perdi até um negócio de Esqueleto Ah, mano Antes que eu tropeie Antes que eu tenho item Mano, eu não tenho nenhum pau Peraí Será que tem mais pau Será, cara? Eu faço a mínima ideia O que que aconteceu, mano? Ok Até agora a gente morreu três vezes Então atingindo de qualquer forma Não ia conseguir Ok Mano, não sei o que que a gente pode fazer Eu só sei A gente vai continuar mineirão Toda aquela nossa caverna As papelas Estão bem Estão bem Estão bem Explodidas, cara Não sei o que eu faço, cara Eu tô perdido aqui Tô tendo que viver Com essas copas Já sei A gente vai Pocar matéria naqueles lugares ali, ó Por quê, mano? Eu não vou sair pela fora Essa não Ah, mano Eu acrescentei mods, cara Ok Aqui A gente precisa conseguir Criar um portal A incentiva em table Mas A gente já acrescentei Dois daqui Mods das creepypasta Exatamente Agora vai ter Creepypasta Forrestas Só não sei o que é isso Agora vai ter Esses monstros Aí Pissarros Então por isso Que eu não fui Para aquela forresta No primeiro episódio A gente vai Picar madeira Ali Eu tô perdido O que é que eu posso fazer Mas se é isso Quem gostou Como Volte lá Inscreve-se No canal Forte abraço A todos E até o próximo vídeo Fui Tchau pessoal Tchau Tchau